O que que a vida tem que ter pra valer a pena? A vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo pra nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder, o filé mignon da vida. Aquilo que fará de você um vivente feliz é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse. É permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria. É permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena.